Olá, qual o estilo de Taekwondo que vocês praticam? Se a sua resposta for Taekwondo ITF e surgisse um outro questionamento, qual dos ITFs? Agora, se a sua resposta for Taekwondo WT e surgisse a afirmação que ninguém pratica Taekwondo WT, o que vocês diriam? Esses aspectos relacionados aos estilos de Taekwondo será tema para o vídeo de hoje. Não saia daí! Os dois estilos mais populares de Taekwondo geralmente se referem às duas organizações, WT e ITF. Não sei para vocês, mas para mim, estes títulos são pouco inspiradores, obsoletos e um tanto corporativos para serem estilos de arte marcial. Para vocês que estão assistindo este vídeo e não são praticantes de Taekwondo, devem estar se perguntando, mas o que são estas siglas WT e ITF? Em 2017, a WTF, sigla em inglês para a World Taekwondo Federation, no campeonato mundial que aconteceu em Muju, Coreia do Sul, anunciou o lançamento da sua nova marca. A sigla, que até então era mundialmente conhecida como WTF, foi mudada para WT, sigla em inglês para World Taekwondo. Embora o discurso oficial aponte que a mudança foi para reforçar a posição da entidade na nova organização global da modalidade, Acreditem, o que ajudou a aprovar a troca do nome foi um grande constrangimento causado pelo acrônimo criado na sigla WTF. As iniciais WTF, em inglês, representam uma sigla utilizada para expressar repúdio a determinada coisa ou situação. Em uma afirmação ao site Inside the Games, o atual presidente da entidade, Cho Changwon, disse Nesta era digital, o acrônimo da nossa federação desenvolveu conotações negativas que nada tinham a ver com os nossos princípios. Por isso, era importante que mudássemos a marca e assim aumentássemos o engajamento com os fãs do Taekwondo. O Taekwondo WT segue o estilo de arte marcial do Taekwondo Kukwon, o Centro Mundial do Taekwondo, localizado em Seul, Coreia do Sul. Mas o que seria o Kukwon? O Kukwon, também conhecido como Sede Mundial do Taekwondo e também sede da World Taekwondo Academy, é a organização oficial do Taekwondo, estabelecida pelo governo sul-coreano. O Kukwon se formou com a junção das nove escolas tradicionais coreanas, as famosas Nove Kwan, já comentadas em vídeos anteriores, mas também as listarei nas sequências desse vídeo. A construção do edifício principal do Kukwon começou em 19 de novembro de 1971 e foi concluído em 30 de novembro de 1972, com a organização sendo oficialmente nomeada em 6 de fevereiro de 1973. O prédio possui três andares de altura e o telhado da construção apresenta o Ki-wa, que são telhas azuis coreanas. O mesmo tipo de telhado utilizado na Casa Azul, residência presidencial do governo coreano. A World Taekwondo Academy é um setor do Kukwon que foi fundado em 1983 e tem contribuído para o ensinamento de líderes mundiais com experiência, refinamento técnico e moral, a fim de propagar o espírito e as habilidades do Taekwondo pelo mundo. Este setor do Kukwon promove cursos para mestres, mas são necessários alguns requisitos para poder se participar desses cursos. Alguns dos cursos oferecidos são Curso Internacional de Mestres, nas seguintes divisões. Terceira classe, é obrigatório obter a graduação de quarto dan do Kukwon. Para a segunda classe, obter certificado de sexto dan do Kukwon e possuir certificação de terceira classe. E a primeira classe, obter certificado de oitavo ou nono dan do Kukwon e possuir certificação da segunda classe. Outro curso oferecido pelo setor é o curso de examinadores, que são divididos também em três classes. Terceira classe, obter graduação de quarto dan do Kukwon. Segunda classe, obter graduação de sexto dan do Kukwon e possuir certificação de terceira classe. E a primeira classe, obter graduação de oitavo ou nono dan do Kukwon e possuir certificação de segunda classe. Este setor também oferece curso de arbitragem para o evento Han Madan, que é uma competição mais direcionada à arte marcial organizada pelo Kukwon. Este curso também tem divisões de níveis e os critérios para participar são Classe P2, obter graduação de terceiro dan do Kukwon e no mínimo 25 anos de idade. Para a classe P1, obter graduação de quarto dan do Kukwon e no mínimo 30 anos de idade. Para a terceira classe, obter graduação de sétimo dan do Kukwon e ter sido aprovado no curso de instrutor. Terceira classe. Para a segunda classe, obter graduação de oitavo dan do Kukwon e primeira classe, obter graduação de nono dan do Kukwon. Para maiores detalhes sobre os cursos oferecidos, bem como os temas abordados nos mesmos, deixarei na descrição deste vídeo o link do site da World Aekwondo Academy para que vocês possam pesquisar caso haja interesse. É indiscutivelmente claro a importância de registrarmos nossos alunos faixas pretas no Kukwon e também de mantermos atualizadas as nossas graduações na entidade. Infelizmente, já presenciei mestres e também praticantes de Taekwondo afirmarem que as certificações, os registros de faixas pretas do Kukwon não são importantes e que apenas as certificações e registros das entidades X ou Y nacionais são as únicas válidas. Mas se o Kukwon é o centro mundial do Taekwondo e responsável pela produção de tudo aquilo que treinamos ou estudamos, como poderia o registro do Kukwon não ser válido? Embora seja muito comum ouvirmos que praticamos ou ensinamos o Taekwondo WT e faixas pretas assinam como sendo faixas pretas da WT, esta é uma afirmação equivocada. A WT é uma federação mundial para fomentar o esporte, não a arte marcial. E a ela são atribuídas algumas responsabilidades, como estipular regras para as competições, regras para pontuações, tamanhos e forma das quadras oficiais para as competições, gerenciamento do ranking mundial de atletas, dentre outros. Contudo, a WT utiliza o Taekwondo, o Kukwon, para isso. A WT não emite certificação de faixas pretas, como também não fomenta a parte da arte marcial do Taekwondo. Nesse sentido, praticamos e ensinamos o Taekwondo Kukwon e quando competimos, aí sim, competimos nas regras da WT. Mas também poderíamos participar de eventos que utilizam outras regras, a não ser as regras estipuladas pela WT. Em alguns eventos, por exemplo, é bastante comum vermos competições de quebramentos, defesa pessoal, lutas de dupla ou lutas em grupo. E regras para essas competições, a WTF não possui. Por outro lado, para participarmos de algum evento internacional promovido pela WT, há necessidade de, pelo menos, termos a graduação de primeiro DAN expedida pelo Kukwon. Corre-se o risco também de estarmos no exterior, com a certificação de faixa preta da entidade X ou Y nacional e não sermos reconhecidos. Por isso também a importância de possuirmos o registro do Kukwon, de sermos registrados na sede mundial do Taekwondo. Agora, já o Taekwondo ITF, seguindo a ideia semelhante da sigla WT, representa a International Taekwondo Federation. A ITF foi fundada por Chae-on-hee, comumente conhecido no Brasil por General Shoei. E no decorrer deste vídeo, chamarei como comumente é conhecido no Brasil, General Shoei, ou apenas Shoei. A organização segue o estilo de Taekwondo promulgado por General Shoei. No entanto, desde a sua criação, o ITF se dividiu várias vezes. E atualmente não há apenas uma federação internacional de Taekwondo, mas pelo menos três. Este assunto também será tema para um próximo vídeo. Estas divisões são resultados de anos de divergências. E todas essas entidades separadas chamam-se Federação Internacional de Taekwondo e garantem ser a genuína ITF. Há também outras federações internacionais que praticam o estilo ITF, mas que não se chamam ou titulam-se sendo da International Taekwondo Federation. Todos os estilos diferentes da ITF continuam utilizando o mesmo Taekwondo promulgado por Shoei, mas com algumas variações. Um exemplo para isso é que estudantes de algumas dessas organizações praticam as formas chamadas Chu-The, e outras praticam as formas chamadas Ko-Dan. Então, quando nos referimos ao Taekwondo ITF, a qual ITF estamos nos referindo? Qual dessas organizações é de fato oficial ou genuína ITF? Desta forma, o Taekwondo ITF é ambíguo. Não se refere a apenas um estilo, mas a todos os estilos que são um pouco diferentes praticados por diferentes organizações ITF. Pensem na confusão. Agora, as siglas que representam esses estilos WT e ITF não são siglas coreanas. Particularmente, acho que para uma arte marcial coreana, o seu nome primeiro deveria vir em coreano e depois em inglês ou em outro idioma. Então, minha reflexão é que o Taekwondo ITF e nem o Taekwondo WT são nomes ideais, são siglas ideais para essas artes marciais coreanas. Afinal de contas, estamos falando de artes marciais coreanas e não de artes marciais inglesas, como sugerem as iniciais das siglas para esses estilos. Contudo, enquanto a ITF e a WT são as duas federações mundiais do Taekwondo mais populares, existem outras federações que seguem o mesmo Taekwondo promulgado pelo General Choi, que utilizam outras siglas, como por exemplo, o Taekwondo GTF, referindo-se à Global Taekwondo Federation, criada por Park Chung-te. Há também o Taekwondo Cheong-do-guan. Cheong-do-guan foi uma das nove escolas tradicionais do Taekwondo na Coreia na década de 50. Hoje, a Cheong-do-guan oficial apoia o currículo do Taekwondo Kuk-kywan, mas há grupos que praticam e titulam a sua modalidade como sendo Cheong-do-guan e praticam o estilo original da escola, inclusive com algumas formas do Karate Shotokan. É claro, na minha opinião, que muitos nomes utilizados para estilos de Taekwondo não são ideais. Então, como esses estilos deveriam ser chamados? Quais os nomes ideais para esses estilos de Taekwondo? Os nomes dos estilos de Karate, por exemplo, seguem um dos dois seguintes esquemas. Com a terminação Ryu, que significa estilo ou família, como, por exemplo, o Karate Gojuryu e o Karate Ushinryu. Também é comum a terminação do nome em Kan, significando escola, como, por exemplo, o Karate Shotokan. Por que isso é relevante? Por que esses nomes ou sistemas de nomes do Karate são relevantes para o Taekwondo? Bem, no passado, o Taekwondo teve forte influência do Karate, como vimos aqui em vídeos anteriores. Consequentemente, as convenções dos nomes dos estilos de artes marciais japonesas também foram influência para o Taekwondo. De fato, todos os Kwan originais do Taekwondo seguiram essa convenção. Por exemplo, a palavra Kwan é a pronúncia coreana para a palavra Kan em japonês. Daí o motivo de por que as escolas coreanas são chamadas de Kwan. As nove escolas coreanas são Vocês devem ter percebido que uma das escolas nessa lista não tem a terminação Kwan, que é o caso da Gangduwon. Ela tem a terminação Won, que significa centro ou instituto. Considerando esse esquema de nomenclaturas, conseguimos identificar uma lista de convenções de nomes que escolas ou estilos seguem. Percebemos que os nomes normalmente têm as seguintes terminações ou fazem referência a esses nomes. riu ou iu, do japonês, em coreano é pronunciado também como riu ou iu, que significa estilo ou família. Kwan, significando escola. Won, centro ou instituto. Também podem aparecer com o nome do fundador ou estilo. Muitas terminações também são baseadas no nome ou apelido do seu fundador. Um exemplo tradicional disso seria o Karate Shotokan, que recebeu o nome de Jishin Funakoshi, cujo apelido era Shoto. Podem também aparecer como conceitos filosóficos. Um exemplo tradicional disso seria o Karate Gojuryu, onde o significado de Gojuryu é o estilo duro ou suave. Também podem aparecer como nome, fazendo referência a lugares. Um exemplo para isso seria o Karate Shorin Ryuu, um estilo que é supostamente chamado de Shaolin Shi, que refere-se ao tempo Shaolin da China. Quanto ao nome Taekwondo ITF, o apelido de seu fundador, o general Shui, era Changhong. Assim, seu estilo de Taekwondo poderia ser chamado como Taekwondo Changhong-nyu. E de fato, o próprio general Shui chama seu estilo assim nas versões mais antigas de suas enciclopédias. E este é o nome, como é conhecido na Coreia do Sul, o estilo de Taekwondo do general Shui. Outro nome sugerido para o estilo de Shui poderia ser a Odo Kwan. Odo Kwan foi uma das nove Kwan fundada pelo general Shui. Este nome segue o esquema de terminação Kwan e Odo significa, literalmente, nosso caminho. Porém, este nome possivelmente não seja apropriado para o nome do estilo do Taekwondo de Shui, pois sua escola Odo Kwan já existia na época que o mesmo sugeriu o nome da arte marcial para Taekwondo. Quanto ao Taekwondo WT, não é um estilo, como comentado anteriormente. E não segue também a filosofia de uma pessoa apenas, mas sim o estilo de Taekwondo apresentado pelo Centro Mundial, o Kuki Won. Este sim é o nome para se identificar, o estilo de Taekwondo. Inclusive, o seu nome segue as convenções listadas anteriormente. Kuki, significando Arte Nacional ou Habilidade Nacional, representando assim o conceito filosófico. E a sua terminação em Won, representando Centro ou Instituto. E vocês, qual estilo de Taekwondo que praticam? Deixe sua opinião e sugestões aqui nos comentários, que em tempo responderei a todos. Se gostou deste vídeo, não esqueça de clicar em curtir e também compartilhe com seus amigos. Se ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se. Afinal de contas, é gratuito. Muitos assuntos bacanas vêm por aí. Aguardem. Um grande abraço. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho